Gente, sabe aqueles amores de verão que você nunca esquece? Aquelas histórias bem lindas, românticas, que davam filme? Agora imagina viver isso na capital lésbica do mundo. Vou te contar como. É o seguinte, eu já fiz vídeo aqui no canal contando pra vocês sobre a maior festa lésbica do mundo, que é o The Dinah. Já contei sobre a maior parada gay do mundo, que é a Parada de São Paulo. E hoje eu vou contar sobre a capital lésbica durante o verão. Eu tô falando do Festival Circuito Gurley, que em inglês seria Gurley Circuito. Esse festival tem um conceito que mudou a cena lésbica pra sempre. Desde 2008, em todos os verões, várias lésbicas do mundo inteiro se encontram em Barcelona. Pra curtir seis dias de festival. É uma semana inteira cheia de festas, lazer, cultura, turismo e muita pegação, né, gente? E esse festival aí criou uma rede de eventos de férias de qualidade voltados para mulheres lésbicas. Seria um sonho? Seria. Mas também é realidade. Gente, esse é o maior evento lésbico da Europa. Acontece em Barcelona, sempre no mês de agosto. Ou seja, ainda dá tempo de ir esse ano. E rola de tudo. Então não importa qual for a sua vibe, vai ter alguma coisa legal que você goste pra fazer. Porque tem desde festas temáticas, parque aquático, campeonatos de esporte. Tem até city tour lésbico, que você vai passando pelos lugares e aprendendo sobre eventos que aconteceram importantes para a história lésbica naquele local. Tem palestras, workshops, já teve workshops de tatuagem. Tem DJs, tem dançarinas, tem exposições, tem atividades ao ar livre, tem passeios. Gente, tem de tudo. Fogo de artifício. Ah, e tem o speed date também, que pra quem não sabe, são aqueles encontros de 5 minutos que a gente vê em vários filmes e séries. Que as pessoas sentam numa cadeira de frente de uma pessoa que elas nunca viram na vida. E aí começa a conversar e em 5 minutos você tem que trocar e ir pra outro encontro de alguém que tá do lado. E assim você conhece um monte de gente, muito rápido. E aí caso você se interesse por alguém, você pode chegar nessa pessoa depois e conversar mais. E quer saber de uma coisa muito boa? Vários desses eventos são de graça. É só você entrar lá no site, ver como é que funciona e aparecer. Mas, caso você seja daquela galera que quer aproveitar tudo, quer ir em todos os eventos, não quer perder nada. E quer estar sempre acompanhada ali com alguém te direcionando. Basta você comprar o passe total. Que eu acredito que seja 100 euros. E aí você tem direito a tudo, inclusive você tem direito a ter alguns brindes. E até em eventos que são de graça, vocês ganham alguma coisa por estarem com o passe. Então é muito legal e vale muito a pena. E caso vocês não queiram ir em todos os eventos, vocês também podem comprar os ingressos avulsos de cada evento. E tá tudo lá no site direitinho. Vou colocar aqui pra vocês o link na descrição. Caso você não possa ir no evento, mas queira curtir um pedacinho dessa festa, os mesmos organizadores do festival realizam eventos, que são as free parties, em vários lugares do mundo. França, Alemanha, Suíça, Itália, Espanha, Estados Unidos, Canadá. Cada ano eles mudam, cada ano eles adicionam algum país ou excluem algum país. Então assim, caso vocês não possam ir pra Barcelona, mas vão visitar algum desses países, olha lá as datas direitinho dos eventos, porque acontecem desde, acho que, abril até julho. Então vocês podem ir à festa do evento. E ter uma ideia de como é a vibe, né? Turismo, cultura, esporte, ativismo, confraternização, balada, não importa qual for a sua. Esse evento é pra você. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de me seguir lá nos Instagrams que estão aqui na tela. E se inscrever aqui no canal e no meu outro canal, que é o Vic Fequini Atriz. Bom, se você gostou do tema de hoje, deixa o seu like e ativa as notificações, porque tem muito mais vídeos vindo por aí. Um beijo e até depois de amanhã. Tchau. 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 Obrigado.